Bem pessoal, a AstraZeneca deixa de ser fabricada, a vacina contra a Covid, que aí ficou conhecida como AstraZeneca por causa do nome da empresa. E aí eu recebi uma enxurrada de comentário, de perguntas, meus vídeos antigos, falando da vacinação, falando da vacina AstraZeneca, e com razão, perguntas bem pertinentes que eu vou responder aqui pra vocês. O que que acontece? A medicina, como qualquer ciência, ela é dinâmica. E aí o que que acontece? Essa primeira confusão que as pessoas fazem é assim, ah Júlio, então antes a vacina era boa, agora a vacina é ruim, tão ruim que a fabricante deixou de fazer a vacina e deixou de fabricar, não tem nada a ver. Vamos lá entender direitinho, quando a gente viveu o caos da pandemia, começou a ser fabricada todas as vacinas, pra vocês entenderem, eu não apaguei nenhum vídeo meu, meus vídeos antigos, de lá de quando começou, que a gente não sabia nada, continua tudo aqui no canal, não apaguei, não ocultei, não privei, tá tudo aqui, né? E aí, o que que acontece? Quando começa aquele boom, várias farmacêuticas começaram a produzir vacina, com tecnologia diferente, né? E essas vacinas foram testadas, foram validadas, não tem nada diferente do que eu falei lá atrás, que a gente fala agora. E o que que acontece? Você tinha uma doença gravíssima, com a mortalidade altíssima, nosso corpo não estava preparado pra receber ela, e começa a fabricar vacinas. Essas vacinas, elas vão ser comparadas naquele cenário, o que, quem pega covid, vacinado, quem não pega covid, e ficou comprovado, aquelas proteções todas e tal, não caiu por terra nenhum estudo daqueles, né? Por que eu tô dizendo que não caiu por terra? Porque vira e mexe, a gente vê, e cansa de ver na medicina, sei se onde tem ser humano, pode ter fraude, né? De fraude, de pesquisa científica e tal, mas não foi nada que aconteceu com vacina nenhuma da covid, pelo menos até agora, tudo validado, continua a mesma argumentação. Só que o que que aconteceu? Várias farmacêuticas fizeram, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Janssen, né? Da Johnson e tal, eu participei da pesquisa da Janssen, né? Que foi até uma que não domina hoje a vacinação, né? E é dentro desse contexto, quando você começa a ter a população mais protegida, as vacinas com bilhões de doses aplicadas, cada vacina vai tendo seus prós e os contras e seus detalhes, como qualquer remédio. Por exemplo, se você for olhar remédio de pressão, tem quantos? Um monte. Aí quem não entende de medicina vai falar assim, por que tem tanto remédio de pressão? Porque cada um vai ter suas características, seus estudos diferentes, às vezes vários remédios funcionam. Pra você estar com dor, você pode tomar de pirona, paracetamol, ibuprofeno. Ah, pra mim é melhor tal. Mesma coisa. Na vacina aconteceu no início a mesma coisa. E cada uma dessas vacinas tinha os seus riscos. Todo vídeo meu de vacina, eu falo dos riscos. E da AstraZeneca tinha aquele risco de trombose. Baixíssimo que aconteceu, pra vocês terem ideia, no Reino Unido, né? Que foi o grande foco da AstraZeneca, né? Eles documentaram 80 mortes relacionadas, né? Uma complicação raríssima de acontecer. Eu tô falando de milhões de pessoas aplicadas. Mas aconteceu de pessoas, né? Isso dados do próprio sistema de saúde de lá. Britânico é muito organizado, né? Saiu naquelas revistas todas, né? De Telegrafo, fez uma matéria completa, investigando os casos e tal. Saiu recente, por isso que esse tema surgiu, né? E mostrou que existiram pessoas que tomaram a vacina e tiveram trombose relacionada à vacina. Como seu corpo, na hora que você recebe a vacina, ele faz uma defesa pra se defender do vírus, mas de forma exagerada. E acabando tendo esse risco de trombose, consumo plaqueta, uma série de coisas. E lá, meu vídeo atrás, até quando saiu a vacina, eu já falei pra vocês. E tem vídeo explicando tudo isso, né? Com o tempo passando, várias vacinas foram escolhidas pelos governos, pela proteção, por menos efeito colateral, uma série de coisas. E realmente essas que dominaram a vacinação. O governo brasileiro comprou agora da Moderna, aplicou da Pfizer, e essas outras vacinas, que eram boas, que funcionavam, mostraram que tinham algumas complicações que essas outras não tinham, e começaram as próprias farmacêuticas, mesmo estando validado, mesmo estando fazendo assim, poxa, não é interessante pra gente continuar fabricando. Então não houve suspensão, pelo menos aqui no Brasil, né? Nem da Fiocruz, nem de outro lugar. Apenas deixou de ser interessante produzir, se você tinha um outro produto melhor pra fazer. É esse o cenário. Essa não é a primeira, nem a segunda, nem a última vez que você vai ver isso. Isso acontece com cirurgias, né? Por exemplo, cirurgia bariátrica. Agora chegou o Osimpíaco, vai mudar as indicações, vai mudar as possibilidades. Ah, então o médico que fez cirurgia bariátrica errado? Não. São opções. Ainda vai ter espaço pra bariátrica? Claro que vai ter espaço pra cirurgia bariátrica. São contextos, né? No caso da vacina, pela grande relevância que as outras vacinas, especial essas do RNA, que revolucionou a forma de fazer vacina, várias farmacêuticas optaram por tirar suas vacinas do mercado. E claro, que também teve o aspecto econômico, teve o aspecto dessas denúncias que o próprio jornal britânico fez, dessas pessoas que morreram, pós-vacina, a justiça está analisando, tudo bem, a pessoa tomou a vacina que o próprio governo comprou e aplicou, e ela teve uma complicação. Rara que seja. Aí já não estou falando do ponto de vista científico, estou falando do ponto de vista jurídico, que não é minha área, mas o que eu vi o debate. Essas pessoas vão merecer alguma indenização, já que for governo? Não sei. A farmacêutica vai ter algum curso de risco? Não sei. Não sou da área jurídica. Do ponto de vista técnico-científico, até hoje o que a gente tem de formação, as pessoas foram bem feitas e as vacinas protegeram milhões de pessoas. É um risco inerente, como um cirurgião que faz uma cirurgia e tem algum tipo de intercorrência. Vai analisar se ele errou, se ele não errou dentro do contexto. Mas existem complicações. Eu, Júlio, sou neurocirurgião, tenho caso de infecção, eu tenho caso de fístula licórica, eu tenho caso de hemorragia, pós-cirurgia. Por quê? Porque eu opero. Quem opera vai ter esses riscos, porque a gente não é sobre-humano, a gente é ser humano, tem os riscos inerentes ao nosso corpo, de sangramento, de uma série de coisas. Esse contexto serve também para farmacêuticas? Não sei. Essas pessoas vão ser... receber algum dinheiro por causa dessas intercorrências que tiveram. Não sei a justiça que vai avaliar. Tá bom? Espero ter ajudado. Sei que esse tema é polêmico, gera debate, até porque lá atrás dos meus vídeos tinha um monte de comentários, gente dizendo que era isso, que era para matar, que era isso e aquilo e tal. Um monte de fake news espalhados. Mas ciência é isso. Quando é verdade, tem que vir de cara limpo, explicar o que aconteceu, porque a farmacêutica tirou. E eu gosto de fazer isso porque ciência tem que ser desse jeito. A gente sempre tem que revisitar o que a gente falou lá atrás, o que mudou e dar a explicação. Porque não é só o fenômeno da AstraZeneca deixou de ser fabricada a vacina. Não é só isso. E eu vi que até o jornal falou muito pouco disso. Seria interessante mostrar pesquisador falando, explicando, porque é um aprendizado para o resto da sua vida. Às vezes você vai tomar um remédio que seu médico depois de um tempo vai dizer, ó, surgiu um remédio menor, vou trocar por esse outro. Aí a pessoa, às vezes que não entende, fica na cabeça, pô, meu médico me deu o remédio errado, agora ele está dando certo. Não, às vezes mudou. Às vezes a tecnologia chegou nova, agora tem uma coisa melhor, ou para você ele viu, ou a própria farmacêutica tirou do mercado porque estava tendo algumas reações para ela, não era interessante, mesmo sendo rara. Então são muitos cenários. Espero que tenha ajudado.